Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui de volta para fazer a segunda parte do vídeo referente ao deputado Luiz Miranda. Luiz Miranda que prometeu uma bomba, que ontem ele implodiria a república. Então, Luiz Miranda já começou de forma midiática, porque na verdade ele queria ganhar holofotes. Ele chegou lá no Silvio do Renan, já trajando um colete à prova de balas. Parece que o Luiz Miranda estava com medo de ser morto lá no Congresso Nacional. Ele, de certo, pensava que poderia ter alguém armado lá para matá-lo, né? Parece até que o deputado Luiz Miranda achou que estava lidando com o pessoal da turma que matou o Celso Daniel. Parece que ele estava com bastante medo e chegou lá, então, com esse colete à prova de balas e em uma das mãos ele carregava uma bíblia. Esse Luiz Miranda é um santo. Agora ele quer enganar até os cristãos tentando se passar por uma pessoa de Deus, uma pessoa evangélica. E, no primeiro vídeo que eu fiz, vocês puderam constatar quem de verdade é o Luiz Miranda. E durante, então, a oitiva lá, nós tivemos várias pérolas. E uma delas, eu vou mostrar agora para vocês, foi proporcionada pelo senador Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, em um ato falho, disse abertamente o que realmente eles querem dessa CPI. Dê uma olhada. Senador Fernando Bezerra, eu peço, por favor, Boa Excelência terá todo o tempo para desconstruir tudo o que o senhor achar que é narrativa. Agora, nesse momento, tudo que se falar aqui, qualquer senador tem o direito de falar, perguntar. Mas isso não está acontecendo até só com o senador Fernando Bezerra, não. Agora, quando é para apoiar as afirmações dos depoentes, aí... Não, eu tenho contado a palavra. Eu já pedi para o senador Rodrigues Carvalho. Mas para apoiar as afirmações dos depoentes, é para isso que estamos aqui. Eu peço aos senadores... Apoiar? Nós temos que ouvir os depoentes... Então, apoiar? Vamos tomar aqui para apoiar nada. Então, ato falho, hein? Apoio é falho. Apoio é falho. Que isso, gente? Apoio é isso? Nós estamos atrás da verdade. Apoio é ouvir os depoentes? Ah, nós temos que ouvir e esclarecer os fatos, senador. Olha... Apoio é os depoentes, não ouviu o que ele quer dizer. O senador quis dizer apoiar o aprofundamento dos nossos trabalhos, da investigação. Ah, sim, é isso. Ele não pode falar isso? Muito melhor. É bom, é bom. Muito bem, relator. Isso, relator. Só um minutinho. Por favor. Eu pergunto se eu posso continuar os trabalhos dessa vez. É que a base do governo hoje está muito tensa. Não sei porquê, presidente. Nunca foram assim. Eu acho que é o contrário. Ele está muito tranquilo. Eu acho que é o contrário. Então, vocês viram aí o senador, o atleta, né? A lista de propinas da Odebrecht, o relator Renan Calheiros, ainda tentou ali consertar, dizendo que não, que não era bem assim, mas o Randolfo Rodrigues deixou bem claro para que serve essa CPI. Eles estão ali para perseguir o governo federal. E ele deixou isso bem claro. Estão ali apoiando tudo o que os depoentes que forem lá para falar mal do governo falarem ali. Por outro lado, aqueles que vão lá, que tentam falar alguma coisa que é bom para o governo, eles tentam humilhar. Ou, então, eles fogem lá da CPI e deixam os depoentes falando sozinho, como foi o caso dos cientistas que foram lá para falar do tratamento precoce. Então, o senador, o senador Marcos Rogério, foi derrubando todas as narrativas uma a uma. Chegou ao ponto em que ele disse que tinham feito ali acusações levianas e o senador Omar Aziz, percebendo que realmente se tratava de acusações levianas, tentou, então, jogar a culpa para o amiguinho até então, que ele estava tratando o Luiz Miranda como um amiguinho. Estavam ali olhando vídeos no celular, estavam ali compartilhando ideias ali na CPI. E quando o senador Marcos Rogério mostrou que era tudo narrativa, mostrou, provou documentalmente que não se tratavam nada mais nada menos que narrativas, o Omar Aziz já jogou a culpa no deputado Luiz Miranda. Olha só como foi o fiasco. Eu fazer aqui... Não, está sem... Voltou o microfone. A estratégia aqui, eu já entendi a oposição. Acreditou numa denúncia sem provas, viajou... Do MPF e da visa. Fez todas as sortes de acusações antecipadas e quando chega a oportunidade de colocar diante dos fatos, faz isso que está fazendo aqui, ó. barulho para sustentar uma narrativa acusatória absolutamente leviana e contra o interesse público nacional. Bom, quem fez essa acusação leviana não foram os senadores. Estão reproduzindo, presidente. Não foram os senadores. Ele tem que falar com a procuradora da república. Quem fez a acusação leviana foi o deputado Luiz Miranda do teu partido. Que agora... Está certo? Que agora... Se a leviana é dele, porque ele que botou isso ali. Não, mas ele está fazendo isso de ti. Então, o que aconteceu, na verdade, nesse caso da vacina da Covaxin? Aconteceu que o governo federal, através do Ministério da Saúde, fez um contrato de compra de 4 milhões de doses e aí a Covaxin mandou, então, um invoice, que é uma espécie de nota fiscal, ali constando algumas irregularidades ou algumas inconsistências, como, por exemplo, ao invés de estar 3 milhões de doses, estava 300 mil doses. Mas, na verdade, ali se tratava de 300 mil frascos com 10 doses, o que daria 3 milhões de doses da mesma forma. Mas, enfim, o Ministério, através do setor onde o irmão do Luiz Miranda trabalha, reclamou e eles, então, mandaram uma segunda nota, uma segunda invoice, que eles chamam, que é uma segunda nota, e ali eles corrigiram, então, para 3 milhões de doses e só que eles deixaram lá o pagamento adiantado e no contrato falava que o pagamento só seria feito depois da aprovação da Anvisa. Então, eles reclamaram novamente e foi mandado um terceiro invoice, uma terceira nota, então, sendo corrigido todos os problemas e ali veio as 3 milhões de doses, o pagamento só após a aprovação da Anvisa e veio também ali falando sobre o seguro e o frete. Então, o que acontece? No contrato, eram 4 milhões de doses, então, ficou essa inconsistência desse 1 milhão de doses faltando porque o seguro só cobria até o valor de 50 milhões de dólares e ali já atingia quase isso, já atingia quase esse valor. Então, não daria para mandar as 4 milhões de uma vez, eles mandariam, então, 3 milhões e o outro 1 milhão eles mandariam em outra remessa. Então, fariam a segunda nota. Então, o irmão do deputado Luiz Miranda, que trabalha lá, que é funcionário lá, ele falou que tinha essas inconsistências e tal e o Luiz Miranda, então, resolveu procurar o presidente para dizer que estava tendo um indício de corrupção. E, através disso, ele usou essa primeira nota que tinha essas inconsistências, porque depois que tinha sido corrigido, como o próprio irmão dele disse lá na CPI ontem, que não tinha mais nada de errado. Então, estava tudo certo. Mas, os integrantes da CPI não querem saber disso. Eles querem levar à frente como se tivesse acontecido, como disse o Randolfo Rodrigues ontem, que é o maior ato de corrupção da República. Parece que o Randolfo Rodrigues estava dormindo quando teve mensalão, petrolão, quando os governos de Lula e Dilma mandaram bilhões para ditaduras. Parece que o Randolfo Rodrigues não estava aqui no país ou estava dormindo para dizer que isso é o maior escândalo de corrupção da República, sendo que não teve nenhum real de pagamento, o governo não pagou nenhum real, nem recebeu esse produto ainda. E como que pode ter havido algum ato de corrupção. Então, eu vou deixar para vocês aí alguns trechos onde o senador Marcos Rogério, ele mostra, tintim por tintim, ele mostra claramente para os integrantes da CPI os fatos, os fatos do que aconteceu ali e que nada de errado teve. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu inicio dizendo, senhor presidente, que estou impressionado com os motivos das suspeitas de irregularidades, os servidores do Ministério da Saúde estarem preocupados com a compra de vacinas, fazendo comunicações sexta-feira à noite, sábado, domingo. Até poucos dias atrás, cobrava-se agilidade. Agora, se valoriza como suspeita a troca de contatos em um final de semana para a compra de vacinas. Os mesmos que até agora há pouco cobravam celeridade, agora estão questionando os funcionários do Ministério da Saúde por trabalhar até mais tarde, de serem cobrados. Tivemos que viver para ver e ouvir isso nessa CPI. Teve gente que chegou aqui e disse que se fosse preciso passar por constrangimento para ter vacina, passava. Outros gritaram aqui para todo mundo ouvir qual o preço da vida, quanto vale uma vida? E V. Exª é preocupado com o preço de vacina? Tudo isso nós ouvimos aqui nessa CPI ao longo desses dias. Não vou mostrar o vídeo de quem fez isso, não. Não quero constranger colegas. Quero iniciar dizendo também que defendo desde logo que o Ministério da Saúde audite esses processos sem nenhum prejuízo de apurações no âmbito da CGU, do TCU, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Queremos apuração de tudo, embora, pelo que vi, estamos diante de uma flagrante denúncia vazia que fez circular a informação de superfaturamento de mil por cento na compra dessa vacina. Senador Marcos Duval, é a maior fake news da história da pandemia no Brasil de 2021. Estamos diante da maior fake news. Esta CPI deveria apurar esse fato também. Os mobilizadores, multiplicadores que espalharam isso. Porque desestimula a compra, a seriedade de servidores. Mas, passo aqui a indagar. No dia 18 de março, o senhor Luiz Ricardo Fernandes Miranda recebeu um e-mail com diversos documentos dentre os quais constava a envós em bom português fatura nota fiscal. Dia 18 foi uma quinta-feira. Passada a sexta-feira, outro dia útil, no dia 20 de março, um sábado, o senhor foi ao presidente da República e reportou a fraude. entre esses documentos tinha algum documento público, um típico ato administrativo? Senhor Luiz Ricardo. Foi a questão da envós. O contrato foi assinado, se eu não me engano, em fevereiro. Então, já havia um questionamento para a empresa apresentar os documentos. E a gente recebeu esses documentos no dia 18 e fizemos a conferência e já o que eu já apresentei aqui as divergências e as pressões já tinham se iniciado após a assinatura do contrato. Ok. Que cargo o senhor ocupava naquela época e dentro de que nível de hierarquia dentro do Ministério? Qual época? Na época dos fatos. O mesmo, agora? Continua no mesmo cargo? Sim. Quem eram seus superiores hierárquicos? Coordenador Alex e diretor Roberto. E depois dele? Secretário Executivo. E depois? Ministro. O Ministro. Ok. O Estatuto do Servidor Público Federal diz em seu artigo 116, inciso 6, que é dever do servidor levar irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Ou seja, é dever do servidor se reportar ao seu superior imediato, salvo se houver suspeita de envolvimento deste na prática que considera irregular. Neste caso, como o senhor levou direto ao Presidente da República, gostaria que o senhor nos informasse até para contribuir com as investigações desta CPI que suspeita que suspeita o senhor tinha de ser o superior imediato nesse episódio da Covaxin? Senhor Senador, questão de hierarquia, tem o meu coordenador que foi dito, diretor, o secretário e o ministro. O secretário e o ministro eu não tenho contato direto. Então, um superior do ministro seria o presidente. Então, eu procurei meu irmão para apresentar o que foi verificado das invoices e a cobrança que foi acionado o presidente para verificar supostos atos de lixo, para verificar. Vossa Excelência, então, não falou com nenhum superior hierárquico. O maior. Procurou o irmão... O maior, é o que eu citei aqui. Não, não, não. Até parece... Até parece... Estão dando risada aqui na CPI, até parece que os senadores desconhecem a Constituição Federal e a lei penal brasileira. Vocês estão sendo cúmplices aqui de um crime funcional. Depois, vão lá defender o servidor, o 325 do Código Penal. Mas ele estava recebendo a pressão do chefe imediato dele. Vossa Excelência está ameaçando o servidor? Não, não, Vossa Excelência não tem que citar código para o uma testemunha. Vossa Excelência não vai determinar o que eu posso ou não citar. É isso, senhora. Vai sim, porque também é crime. Ele era pressionado pelo chefe imediato do que dá testemunha é crime. Como ele ia denunciar o chefe imediato dele que estava fazendo... Não, não, o chefe imediato dele era paniguado, nomeado pelo governo. Ele é concursado. Ele tem muito mais fé pública do que quem está lá bajulando o presidente. Só para esclarecer, senhor presidente, já para esclarecer, senhor presidente, esse senhor está nesse cargo por conta de quem? O senhor fez essa indicação do seu irmão? Boa pergunta, senador. Meu irmão, ele está no cargo desde 2016. Eu fui eleito no final de 2018. Meu irmão está lá em excelência e mesmo com as acusações feitas ao MP, que já era de conhecimento do Ministério da Saúde, não consegue tirar ele de lá. Porque se tirar hoje ele de lá, não entra mais vacina nesse país. Palavras do chefe dele, porque é o único que consegue se embaraçar com a aeronave no ar. Escutei, inclusive, do delegado da Receita Federal parabenizando ele, dizendo que sem ele nós não teríamos vacina na velocidade que está chegando. Pergunte quem é, meu irmão, para o Ministério Público Federal. O senhor saberá que ele está lá antes de eu existir como deputado. Diga-se de passagem tudo que nós estamos colocando aqui, o Ministério Público Federal já investiga e a Anvisa disse que se ele não tivesse segurado e não tocado para frente naquele momento ali, teria ido feito. E a Anvisa disse que estava irregular também. O que o Marcos Rogério disse que não estava irregular? A palavra do senador Marcos Rogério presidente da CPI, fui intencionado e respondi. fui intencionado e respondi. Está difícil aqui, presidente. Responder uma pergunta feita pelo senador Ciro. Só um minutinho. quem? Só um minutinho. Pode falar, a palavra é sua. A palavra é sua. Toda vez que vou falar há essa histeria na CPI, eu peço que a excelência reponha meu tempo. Com medo meu tempo todo. se o senhor indaga o senhor Luiz Ricardo, é estratégia, presidente. Eu sei. Eu sei. Não é não, não é não, senador. Eu sei, presidente. Se o senhor tinha suspeita do seu superior imediato, tinha também dos demais superiores? Não. Tinha suspeita em relação ao seu superior? Não, porque não tinha contato e nem pressão deles. E mesmo assim, não reportou a ele o problema? Não tenho contato com eles. Você não tem contato com o seu superior imediato? Não. Coordenador e o diretor, sim. Ué, mas o coordenador é seu superior imediato. Mas é o que me mandava a mensagem. Mas era que estava dando pressão, senador. Você tem suspeita em relação a ele? Parece que ele não estava na CPI, o senador Marta Rogério. De prática de conduta ilícita? Eu acho que ele estava fora e não acompanhou o depoimento. Ô, presidente, eu vou pedir a vossa excelência que bota a ordem no... Mas olha, eu até entendo que nós estamos aqui entre adultos. Eu não preciso estar chamando atenção toda hora. Eu peço por favor. Mas é que está interrompendo o raciocínio do mar. Vamos lá, então. Vamos para frente. Por favor. Pelo que apurei, você não fez, não reportou aos seus superiores, a nenhum deles. E não tem motivo aparente, não declinou aqui nenhuma suspeita. Pelo que apurei, suas suspeitas de irregularidade estavam baseadas em quatro itens. Um possível pagamento de 45 milhões de dólares. Só um minutinho, senador. Por favor, vamos ouvir o senador Marco Rogério, que está com as perguntas. até porque se alguma coisa que puder colaborar, a gente colabora. Por favor, senador Marco Rogério. Agradeço. Pelo que apurei, suas suspeitas de irregularidade estavam baseadas em quatro itens. Primeiro, pagamento de 45 milhões de dólares por 300 mil doses e não 3 milhões de doses. Segundo, uma empresa que supostamente seria estranha a operação de importação. Terceiro, uma questão relacionada ao seguro e ao frete. E quarto, um pedido de pagamento antecipado. O senhor fez alguma checagem prévia dessas informações antes de ir ao presidente, já que as recebeu dia 18 e só no dia 20 esteve com o presidente? Sim. Como fez? Checando o contrato e com o invoice. Com quem mais fez? Minha equipe. A sua equipe chegou à mesma conclusão que vossa senhoria? Não, todos, a gente tem um grupo da nossa coordenação na ação onde recebia essas mensagens também. Então, todos estavam inseguros por falta de documentação. O senhor, como técnico, tinha o dever de fazer uma checagem minuciosa dos documentos antes de apelar para a denúncia tão grave e diretamente ao presidente da república. E aí, como o senhor não fez seu dever e terminou criando todo um clima de denuncismo, vou apresentar aqui a verdade dos fatos contidos no processo. Na primeira fatura, o relator está incomodado, senhor presidente, com o meu tempo. Poxa, presidente, a quantia de 300 mil se... Cadê? Eu peço, pessoal, coloque no painel para todo mundo ver. Eu vi o caixa. Na primeira fatura, a quantia de 300 mil se referia ao número de frascos de 5 ml. Ou seja, as 10 doses de meio ml estão na nota. E aí disseram, não, está pagando 45 milhões de dólares por 300 mil doses. Isso foi espalhado aqui, inclusive por colegas. Olha lá. ele falou que o contrato é em doses. 300 mil 5 ml ao preço unitário de 150 dólares por 10 doses. Portanto, nenhuma regularidade. Apenas um erro formal de acordo com o contrato. É verdade. Vamos à frente. O senhor interpretou o documento de forma equivocada ou com má-fé, porque não é isso que se espera de um expediente, porque denunciou que havia superfaturamento. Precisa, precisa deixar claro para enviar a unidade de doses. Não, com relação. Vamos à frente. Vamos à frente, então. Ali é o primeiro documento. quem é que informa sobre esse documento para a empresa que foi com essas imprecisões? Pagamento adiantado, a quantidade de doses apenas num volume maior sem a especificação das 3 milhões de doses? Quem reporta as falhas na invoice? Isso. É o ministério. Não, não. Quem exatamente do seu departamento? Sim, encaminha para a empresa para a correção. O seu departamento? Sim. Ok. E quando reporta a empresa, o que acontece? Coloca o segundo slide. Normalmente ela corrige. Vamos lá, então. Vamos botar o segundo slide. Cadê o segundo slide? Aqui. Aqui no segundo slide, o segundo em voz, recebido pelo Ministério da Saúde no dia 23. Ainda tem impropriedade. Porque fala do pagamento. Pois não? Deixa eu só alertar o senhor que o senhor devia ter feito um vermelhinho também lá em cima, porque houve uma... Assim, igual o senhor gosta de falar para a testemunha que está ajudando o país a não perder dinheiro público. Abidinho, só um minuto, senador. Circula ali 19 de março. Não, mas é bom circular 19 de março. Porque o email foi... só para esclarecer. Esse é um erro. Se o e-mail chega desde o mês de março, a imposta tem que me dar retrativa. É a primeira vez que dois depoentes se juntam para um fato só... pela ordem, pela ordem, pela ordem, pela ordem. Se você não é isso, você quer que eu traga um monte de cada vez? É melhor para você? Os documentos, os e-mails foram recebidos pelo departamento do senhor Luiz Ricardo? como é que é que ele está dizendo aí? Posso falar agora? Está dizendo que o documento é falsificado? Ele está dizendo que vocês estão apresentando as datas após o recebimento do invoice, é isso, que a data é anterior quando eles receberam, o presidente já tinha conhecimento. O presidente foi informado no sábado, o presidente. O que o senhor está dizendo, só para colaborar, é que foi corrigido o dia 23, correto? Exato. Correto, ok. Foi corrigido o dia 23, só que a pressão que iriam que ele assinasse era da invoice errada. Eu pergunto ao senhor Luiz Ricardo. Quando foi corrigido por uma coincidência com a invoice por data do dia 19, um dia antes de ir no presidente da República, para parecer que quando fomos no presidente da República, já estava tudo certo, mas o e-mail que trouxe, ainda bem que você foi honesto, foi dia 23 de março. Como é que vai fazer a nova hora? Tentando ludibriar um processo legal que queriam, porque queriam, que fosse pago a custa de um produto que até hoje não consegue entrar no Brasil. Senhor presidente, o contrato não previo. Senhor presidente, se o senhor não tivesse segurado que ia pagar 45 milhões de dólares. Olha isso, presidente. Senhor presidente, o que eu vejo... O contrato não previa pagamento a vida. mas a invoice se liberaria. A invoice estava errada. A invoice despeita... Agora é errado, eu poderia ser você, era de um fraude. Mas como? Não tem um risco disso, tem que passar para o rapaz para o Ministério da Saúde, está se tentando aqui forçar uma narrativa, uma narrativa que não corresponde à realidade. É um absurdo, é um absurdo. essa imagem que foi corregida no Brasil, vai ser corregida a mão do Ministério da Saúde. Senador, depois da denúncia... Presidente, peça tranquilidade para o senador Fernando, ele está muito tenso, mas muito... Senador, presidente, deixa eu... Só um minutinho, por favor. Presidente, posso falar? A correção foi feita depois da visita do deputado ao presidente da República. foi solicitado. É uma mera tentativa de narrativa, isso passa dentro do Ministério da Saúde. Ninguém poderia formalizar uma invoice desrepeitando o contrato. Tranquilo, senador Fernando. Gente, nós temos técnico aí, deixa ele falar. Mas estava no documento do senador Fernando. Só um minutinho. Aí volta... Senador Fernando Bezerra, eu vou pedir ao... Quem está credenciado para falar tecnicamente aqui? É ele, ele não consegue falar, explicar. Ele é uma pessoa que passou mais de horas e horas viajando, trazendo as vacinas para que pudesse chegar ao Brasil hoje e veio direto do aeroporto. Ele fez uma viagem dos Estados Unidos para São Paulo e de São Paulo veio para cá direto para... Nós temos que compreender também o cansaço físico e mental. Então, eu pediria que fossem feitas as perguntas de uma forma que o depoente pudesse responder e esperar o depoente responder. Houve muitas críticas aqui a senadores que querem uma resposta e atropelam quando a pessoa está respondendo. Então, essa estratégia eu vou pedir para mudar. O senador Magoes pergunta, V. Exª pode responder. Por favor, responda. Sr. Presidente... A correção do frete seguro no contrato tem dizendo que é obrigação e está incluso no preço unitário o frete e o seguro. Ali a empresa adiciona. Nessa invoice a empresa adiciona. Tanto que o valor final, se você chamar o valor total pelo número de doses, é mais do que 15 dólares o valor unitário. E está errado. É isso. Exatamente. E não é obrigação do departamento... Espera. Calma. E não é obrigação justamente do seu departamento verificar isso e cobrar da empresa o ajuste? Sim. E não foi feito isso? Depois, novamente, na terceira e voz... Não, não, não. Responda. No dia 22 de março às 16h27 você recebe um e-mail com a primeira correção, certo? Qual dia? Dia 22. Certo. E aí, ainda veio com imprecisão. Com dia 23. Aí vem um terceiro em voz aí totalmente regular. Tem que mandar denúncia. Houve alguma... Não. Houve... Pergunto. Pergunto. Houve alguma... Nos documentos, nos autos, você... Vossa senhoria está aqui para falar a verdade. Houve nos documentos, nas tratativas, alguma negativa da empresa com relação a esses vícios formais? Na terceira em voz bate com as coisas do contrato. Eu estou perguntando objetivamente. nas tratativas que foram feitas, houve alguma objeção da empresa ou a empresa reconheceu quando foi feito o contato, já havia reconhecimento por parte da empresa que tinha erros. Vossa Excelência está sob juramento para responder. senador. 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 só um minutinho. Senador. Senador, só um minutinho. Calma. Você está pressionando o rapaz. Calma. Senhor presidente, quando é para buscar a verdade, aí não pode. Mas quando é para espalhar? Você quer que eu lhe responda? Ele está querendo responder? Ele está querendo responder? Ele está querendo responder? uma prática dessa natureza. Era uma empresa de um paraíso fiscal que Vossa Excelência está fazendo a argumentação. Olha, por favor. Responde para ele, por favor. Responde para ele, por favor. Responde. foram falhas da invoice apresentada que foi verificado e apresentado se existe suposta irregularidade. Pronto. Essas tratativas houve por parte da empresa objeção a fazer as correções? É isso que eu estou perguntando. Tanto na terceira invoice que ela manteve, corrigiu de acordo com o contrato e o fiscal do contrato deu de acordo. Eu estou perguntando passo a passo. Eu estou perguntando passo a passo. Houve em algum momento, em algum momento, resistência por parte da empresa em fazer qualquer correção? Responde. Não, aquela parte do contrato, não. Não. Houve ou não houve? Luiz Ricardo, você tem autoridade para poder autorizar a invoice? 20 minutos. 20 minutos. Não é isso? 20 minutos. Presidente, e são dois indagando agora. Presidente, quem está inquirindo de Fernando Bezerra é uma pessoa tentando fazer os questionamentos, mas a oposição... Presidente, a origem do documento está errada. Ele já respondeu. Porque a empresa não poderia receber esse recurso. A empresa não constava no contrato, nem que ela estivesse redonda, não poderia. presidente. Por favor, presidente. Eu gostaria de ter condições... Está se tentando criar um enredo que não existe, gente. senhores senadores, senhoras senadoras, no meu entendimento... Mas é que essa empresa não poderia receber... Isso está mais claro... Só um minutinho, senadora. Essa empresa não constava no contrato. Então, aí não é só um documento formal. É direcionamento para essa empresa que não poderia ser feita. Presidente... Por favor, só um minutinho. O que o senador... Não estava no contrato, senador Fernando. Senhoras senadoras, senhores senadores, senadores, senadores senadores, é o seguinte, só um minutinho. Houve perguntas... Dia 22 de março, dia 22 de março, 16h27, o senhor recebeu um e-mail da empresa ao fiscal do contrato, onde se esclarecia o quantitativo de 3 milhões de doses. Também em relação à questão do seguro e o cronograma que previa 4 milhões de doses. E a origem da empresa Madison Biotech. Está aqui o documento. Posso levar à mesa. É verdade isso? Tem valor jurídico no Brasil? Se quer receber... Sim? Sim. Ok. Duas horas depois, no mesmo dia, o fiscal do contrato concorda com o quantitativo de 3 milhões de doses e pede a comprovação de vínculo da empresa Madison Baratti e foi apresentado os documentos. No dia 23 de março, o senhor recebeu um e-mail endereçado ao fiscal com a referida declaração fazendo tudo isso aqui. No mesmo dia 23, teve a última correção, que aí vem tudo regular. pagamento conforme o contrato, quantidade 3 milhões de doses. Não conforme o contrato. Como? Não estava conforme o contrato, mas autorizado pelo fiscal, né? Não, não. Vossa senhoria está afirmando que o terceiro em voz... Coloca o terceiro... Olha lá. 3 milhões de doses. Qual é o quantitativo total para a primeira entrega? O primeiro contrato era de 4 milhões. 4 milhões. Mas vossa senhoria, o seu departamento foi informado que em razão de um problema de seguro, porque o seguro cobria até 50 milhões de dólares, ou não é verdade? Não recebeu esse documento? O quê? Vossa senhoria não recebeu a informação no seu departamento que a empresa estava propondo mandar naquele primeiro momento as 3 milhões em razão de uma questão de seguro. Que faltava nas informações. Freio de seguro. Você recebeu ou não recebeu? Que tem que registrar na licença de importação. Mas recebeu ou não recebeu? Na terceira em voz. Na terceira? Sim. Mas você está colocando como suspeito um contrato que está absolutamente saneado pelo seu departamento. Tudo errado. Pelo seu departamento. Eu estou perguntando... Só depois da pressão e da denúncia que houve a correção. Eu estou perguntando... Aí ele se respalda num terceiro depois da pressão toda para ser corrigida. Começou no dia... Começou no dia 22 as tratativas. No dia 24 às 10h14 a empresa despachante contratada pelo Ministério insere no Siscomex e encaminha ao seu setor uma licença de importação totalmente corrigida. Procede? registrada, né? A licença de importação registrada. Registrada. O que é corrigido é a envoia. Quinte, disso eu pergunto à vossa senhoria. O senhor não teve conhecimento desses atos praticados no processo, dessas retificações ao longo desses dois dias? Como assim? Ué, essas retificações. Primeiro envoia, segundo envoia, terceiro envoia. Como é que eu vou registrar uma licença de... Senhor senador, como é que eu vou registrar uma licença de importação com uma envoia errada? Não, não, vossa senhoria... Não, eu estou perguntando... Eu estou perguntando... Ele está mais perdido do que segue tiroteio. Só um minutinho, por favor. Para permitir o interrogatório. Ele não pode interromper. Ele está fazendo inquisição, não o interrogatório. Senhor presidente. Ele está fazendo inquisição. Peraí, só um minutinho, só um minutinho. Por favor. Por favor. Ele está respeitando... Senhor presidente, quem é o presidente que é essa convenção? É o senhor ou o deputado? Isso não existe. Só um minutinho. Eu pedi o presidente que é o obrigado. Por favor. Se não... Só um minutinho. Ele está respondendo, acabou de responder para o deputado, para o senador. O senador fez uma pergunta e disse que não podia autorizar a licença sem correção da envoia. Mas estavam todos corrigidos. Hã? Mas estavam todos corrigidos. Presidente. Continua. Na terceira envoia. Meu tempo... Depois da denúncia. Na segunda, só na terceira envoia. Com os envoices corrigidos, vossa senhoria teve conhecimento da correção dos envoices do dia 22 e dia 23. Na terceira... De todos eles. Sim. Do dia 22 e dia 23. Sim. Teve conhecimento ou não? Sim. Ele está mostrando... ignorou essas correções? Por quê? Por favor, deixa ele responder. Deixa eu só... Não ignorei. Tanto... Não ignoramos que foi a autorização do fiscal a respeito de estar divergente do contrato quantitativo de 3 milhões em vez de 4. E a empresa, Madison, em vez da Bariotec, ou a Precisa, foi autorizado pelo fiscal do contrato e corrigido a envoice. E aí sim, com a correção de acordo do contrato, encaminhamos para o registro da LIC. Foi no dia 24. O senhor considera que essas retificações também são consideradas fraudes? Já que mantém a versão da primeira... Fraude o quê? Não está de acordo com o contrato? Não, mas essas correções, eu estou perguntando se a senhora considera essas correções fraude. Se não está de acordo com o contrato, aí que seria fraude. Sim, mas se elas foram corrigidas, o problema persiste? Não, ou não. O contrato não foi corrigido, senador. Como é que pode... O contrato é maior do que a envoice. O problema não é o contrato, presidente. O problema só é o envoice. Lógico que é o contrato. Lógico que é o contrato, rapaz. Nem custa no contrato a empresa, senador. Não vai cumprir o contrato, senador. O contrato era 4 milhões de doses. Eles mandam uma envoice querendo 3 milhões. O que é isso? Presidente, está difícil fazer questionamento? Está mesmo. Está difícil mesmo, senador. Os teus questionamentos... Porque a vossa excelência está querendo... Presidente, isso aqui está parecendo um tribunal de inquisição, presidente. É, presidente. É, realmente. Eu esperava de vossa excelência um pouco mais de consideração, presidente. Eu estou lidando... Não, presidente. Vossa excelência não quer terminar. Vossa excelência está fazendo comentário em relação ao contrato. Vossa excelência lê o contrato, presidente? Eu li, presidente. Cai aqui o contrato. Eu li, presidente. Eu li o contrato, li os envoices. Agora, essa CPI está diante de uma fraude de uma narrativa. Tá? De uma fraude. E eu lamento muito pelo meu colega. E o deputado Luiz Miranda a todo momento dizia que tinha um deputado ligado ao presidente Jair Bolsonaro que estava envolvido nesses atos de corrupção. Só que ele disse que não se lembrava o nome. Já no final, já no final do depoimento, ele disse que se tratava do deputado Ricardo Barros. Que o deputado Ricardo Barros estava envolvido nesses atos de corrupção e que o presidente teria reclamado do deputado Ricardo Barros dizendo que ele estava envolvido nesse esquema. Ou seja, o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro é um esquema onde nada foi comprado, nada foi pago, que tem um contrato que está conforme todas as exigências, mas para a oposição e principalmente para o circo do Renan, nós estamos diante de um escândalo de corrupção. Então, meus amigos, era isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e nós nos vemos, então, num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!